Vai parafusar ela até encontrar o limite final dela e vai abrir uma volta e meia, ok? Agulha de baixo é uma volta e meia, agulha de alta duas voltas, vai fazer funcionar o motor e vai fechando essa agulha até chegar próximo a uma volta e meia, ok? Você vai fazer pegar o motor, vai acelerar ele por completo, ok? E vai fechando a agulha e o motor vai subindo o giro. Quando o motor subir no giro máximo, que você vê que ele não quer subir mais, você para de fechar a agulha, ou seja, você está fechando a agulha, fechando a agulha, o giro está subindo. Quando o giro não parar de subir, você para ali e abre um pouquinho a agulha, beleza? Esse é o ponto da regulagem. E a agulha de baixa, tem uma dica interessantíssima aqui, tá? Toda vez que você regular a agulha de baixa, vai dar alteração na agulha de alta, beleza?